Engraçado. Já são 10 horas da manhã e você ainda não cumpriu sua meta de hoje? Todo dia um novo inscrito aqui pro canal. Faça a sua parte! Já fez sua parte hoje? Você tem até o final, tem até meia-noite pra conseguir um inscrito, gente. Todo dia um novo inscrito aqui, tá bom? As maneiras criativas que vocês estão mandando lá no Twitter, a gente já tem um monte, gente. Um monte de coisa. Já... Olha, já teve coisas que eu não consigo... Vocês vão ver o vídeo que a gente vai fazer só mostrando as técnicas que as corujas estão usando pra converter pessoas em inscritos aqui. Já fez sua parte? Então vambora. Tamo junto, converta um inscrito aqui pro canal. E hoje, vamos ver uma música nova de Lucas Neto. O Lucas tava mó tempão sem lançar música, cara. É verdade. Hoje ele lançou uma música nova pra promover o seu novo filme, que por sinal já tá disponível pra todo mundo no NetNow, nos outros que eu não sei o nome também. No final desse vídeo eu vou falar as outras plataformas que você pode assistir o filme especial de Natal do Lucas Neto. Mas, vamos ver a música. A música se chama Estrela, Perdidos no Natal. Que fofura, gente. Por que que eu não sou fofo assim, Bruno? É, porque você é muito ranzinza. Eu tinha que ser mais fofo, entendeu? Pra poder virar esse ícone infantil. Você tinha que ser um pouquinho mais como eu. Toda criança de 5, 6 anos olha pra mim e fala... Eu prefiro o Lucas. É, isso é verdade. Por quê? É, ele é bem mais fofo que você mesmo. Na verdade, eu nem sei porque que as crianças de 5, 6 anos assistem o meu canal, né? Mas, tudo bem. Vamos lá. REAGINDO A LUCAS NETO! Vambora. Ah, isso aí é no shopping, ó. Eles fizeram a gravação de parte do filme no shopping, gente. Eu queria dizer desde já que eu odeio esse filme. Por quê? Por quê? Porque eles tiveram que fazer uma gravação aqui em casa, querendo descer pra aí, curtir meu cineminha. Que eu gosto de ficar no meu cinema vendo um seriadozinho. Não podia que tava cheio de gente na minha sala. Eu falei, o que que é isto? Eu quero minha privacidade! Mas tudo pelo meu irmão. Tudo pelo sucesso do filme dele. Vamo lá ver como é que ficou o resultado. E é óbvio que eu não odeio o filme, tá? Vamo lá. Vamo ver a música. Essa não... Esqueceram da gente! Esqueceram eles no shopping! Caraca, mano! Quem será que faz a mãe do Lucas nesse filme? Porque a minha mãe jamais faria isso, velho. Aliás, uma vez eu me perdi no shopping, cara. Toda criança acho que passa por essa experiência. Que acho que é uma parte de experiência pra criança se tornar uma criança mais velha. É se perder no shopping. E aí eu tive que ir pra aquela salinha especial dentro do shopping pro cara anunciar meu nome no microfone pro shopping todo. Foi um constrangimento, gente. Eu não lembro se eu tava com a minha mãe ou com o meu pai, porque eu devia ter uns 3 aninhos de idade. Mas eu lembro que eu fiquei muito constrangido. E no final foi tudo bem. Eles me acharam. Não, não me acharam. Tô até hoje perdido. Tô até hoje vagando pelas ruas. Sendo... Mamãe, mamãe. Aí, só um parênteses. Eu sei que eu tô pausando muito, mas aí, ó. Condizilla. Cês tão ligado, né, Condizilla? A quantidade de vezes que eu reagi aqui a clipe de vocês e tinha reflexo da câmera. Aqui não tem ela, ó. Ih, é. Tá vendo? Isso aí é técnica milenar, cara. Isso aí eles aprenderam lá em Massachusetts. Jeovicist. Tadinho, gente. Abandonados no shopping. Mas, peraí, toda criança fica feliz de tá abandonada no shopping. Depende. Ah, se bem que as lojas estão fechadas, né. É, por isso. Então vai fazer o quê também? Ah, quebra? Não, aí é feio, né. É vandalismo o nome. Grava vídeo pro YouTube. Éééééé, fiquei 24 horas no shopping. Éééééé. Verdade. Estrela diz pra mim, o que aconteceu? Aí, a Gi, ela veio meio... Ela veio com macete no jogo, né? Tipo, sério, a Gi nasceu talentosa, linda, uma princesa e ainda canta pra cacete. Ela veio com macete, mano. Usou clapalses no The Sims, tá ligado? Já nasceu com tudo, tudo no máximo. Agora, vai ser engraçado o contraste, né? A Gi e Lucas. Porque se tem uma coisa que o meu irmão não sabe fazer é cantar, ele é que nem eu. Vamos ver. Não tem ninguém aqui, mamãe me esqueceu. Nossa, que triste, velho. Parece o Bruno. Parece a história da vida do Bruno. Vamos lá. Quando é que o papai volta, é uma noite especial. Aí, autotune faz uns milagres muito loucos, né, mano? Será que me esqueceram no Natal? Mas nem tanto, né? Ele faz um milagre até a página 2. Mas aí, eu gostei dos joguinhos que apareceram aqui, ó. Eu já joguei muito esse Zombicide ali, ó. Zombicide, War. Aliás, a última, a penúltima briga que eu e o Lucas tivemos foi por causa de War. A gente quase caiu na porrada na cozinha da nossa casa lá no Engenho Novo, cara. A gente queria se matar por causa de War. War é um jogo que não dá certo se você for competitivo. Não jogue se você for competitivo, mano. É, não. A gente inventou de jogar Game of Thrones aqui. Eu e Lucas. Só que Game of Thrones é um jogo que você tem que trair os outros no meio do jogo, mano. Quase que sai o sangue. Enfim, aqui ó. Banco imobiliário, LoL. Bonitinho. Bonitinho a lojinha. E um monte de globo terrestre. É, assimilhando a história. Ah, é. O Bruno me deu um globo terrestre de Natal, só que eu não sei onde é que foi parar. Alguém me ajuda a achar esse globo terrestre, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais ele jogando isso na minha cara. Foi nem de Natal, tá vendo? Nem lembra. Foi de quê? Ainda mais eu não lembro, não. Ah, então dá pra te cagar. Depois de alguma coisa. Então vamo continuar a ver aqui a musiquinha. Eu tenho um pedido, preciso acreditar. Estrela me diz se vai demorar. Porque vocês se foram, tava tudo tão legal. Caraca, eu fiquei muito preocupado na hora que ele pulou nesse escorrega, cara. Do negócio ceder, porque isso é feito pra criança. O Lucas tá pesando assim, o equivalente a um bebê orca. Eu fiquei com muito medo dele cair ali e quebrar o negócio. Vamo lá. Tão legal, eles esqueceram a gente no Natal. Pareceu eles esqueceram a gente no Natal ou é impressão minha? Acho que é impressão. É? Legal, eles esqueceram a gente. Ah, não. Eles esqueceram, né? É, tá certo. Ah, mas aí agora que você falou, realmente ouviu e esqueceu. Depois, é, depois que eu falei, ficou meio comprimido, né? Ficou, esqueceu, eles esqueceram a gente no Natal. Esse é o resumo. Vamo lá. Agora, o que que faz num shopping vazio, cara? Coitados. Eu quero ver esse filme pra saber o que acontece. Uma noite encantada, magia pelo ar. Ninguém tá sozinho se tem amor pra dar. Olha pro céu, feliz Natal. Um clima de sonho me faz acreditar. Olha pro céu. Papai Noel já vai chegar pro nosso sonho se real. Ele esqueceu a letra. Ele esqueceu a letra. Eu conheço meu irmão de cabo a rabo. Eu conheço cada coisa que o meu irmão faz nessa vida. Ele esqueceu a letra da própria música e virou a cara pra não perder o take, porque ele já devia tá exausto. E pra poder filmar até o final, ele virou a cara assim, ó. Pra ninguém ver que ele não tava sabendo a letra. Olha pro céu. Agora. Papai Noel já vai chegar pro nosso sonho se real. Tu viu? Eu mando... Ah, mano. Eu conheço esse moleque, cara. Como eu conheço esse moleque. Na hora que eu vi que ele tava cantando assim, eu já sabia que ele tinha errado a letra. Agora eu tive a comprovação, ó. Ele erra mesmo. Ó, ó. Ah, Lucas, eu não te conheço muito, cara. Tu não consegue cometer uma gafe que eu não pegue aqui. Ai, meu. Eu te conheço desde que tu nasceu, moleque. Literalmente, né? É verdade. Não sei porque que eu falei isso, né? Eu realmente conheço ele desde que nasceu. Ah, acabou. Que lindo. Eu adorei uma musiquinha de Natal tão bonitinha. Peraí, tem mais coisa. Que isso, gente? Que câmera é essa? Que lugar é esse? Deve ter sido em Orlando. Ele tá lá agora. Ele deve ter filmado lá. Caraca, mas essa câmera é boa que ele tá usando, hein, Bruno? É. Oi, gente. Essa é a música Estrela Diz Pra Mim do meu novo filme, Perdidos na Noite de Natal. O filme completo já tá disponível no NetNow, no VivoPlay e na SkyPlay. É isso tudo aí, ó. Gente, quem quiser assistir o filme, ó, dá pra comprar aí todos esses aí. Ou alugar. Eu não sei direito como é que funciona. E olha lá. Mandou o Kondizila no final, hein. Mandou o Kondizila. Mandou o Kondizila. Fez montagem no final e tudo, mano. Gostei. 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 Essa musiquinha clássica dele, né? Cara, eu não sei, mas assim, eu gostei muito da música. Foi muito fofo. Muito fofo. E assim, eu e o Lucas e vocês sabem, quem acompanha a gente sabe que a gente tem uma ligação com o Natal muito forte, né? A gente sempre passa o Natal junto. Sempre. Com a nossa mãe, com a nossa avó, com o nosso tio, com todo mundo que faz parte da nossa família. A gente sempre passa junto. Tem bingo. A gente joga bingo até altas horas, valendo prenda. Tipo, é muito maneiro. Sério. Eu sei que bingo não parece uma coisa tão maneira, mas na nossa família é muito maneiro. E a gente come, mas come muito. Muito. Aliás, grande parte do peso que o Lucas tá agora é do Natal passado. Porque vocês não têm ideia do quanto a gente come no Natal, mano. É sério. E eu confesso pra vocês que eu tô com saudade de cantar. Eu preciso fazer uma música nova, gente. Eu preciso. Tô sentindo falta de fazer uma música nova, Bruno. Eu não tô, não. A gente... Não, mas não interessa! Da tua música. A gente tem que fazer uma música nova aqui. Eu posso cantar junto? Não. Ah, então... Talvez. Vamos ver, vamos ver. Ai, meu Deus! Vou pensar, Bruno. Vou pensar. Se você quiser que eu cante junto, dê like! Tá, não esquece que em janeiro o canal vai passar por transformações. Grandes mudanças, uma grande novidade vem aí. Vai ser muito legal. Eu garanto que vocês vão gostar bastante. Então, quem sabe eu volte a cantar. E, já fez sua parte? Agora que o vídeo tá acabando, eu quero saber se você vai fazer sua parte quando acabar o vídeo aqui. Converter um inscrito por dia. Você tem que conseguir converter alguém hoje a se tornar um inscrito aqui do canal. Use qualquer técnica criativa, qualquer forma inovadora, engraçada que você encontrar pra converter alguém em um inscrito. E traga essa pessoa aqui pro canal. Depois posta essa técnica inovadora lá no Twitter e me marca, arroba Felipe Neto. Que a gente tá selecionando os melhores posts pra fazer um vídeo aqui no canal, tá bom? Não esquece. Vai ver outro vídeo. Vambora. É só apertar aqui, mano. Não custa nada. É só clicar. Clica aqui, ó. Aí você vai ver outro vídeo do canal. Depois você vê outro, depois você vê outro, depois você vê outro. Vai vendo vários em sequência. Isso se chama Maratona Felipe Neto. Melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Depois de estudar, comer bem... Eu... eu posso passar Natal com você? Tá bom, Bruno. Tá bom. Pode. Mesmo? Beijo! Tchau! Tchau!